E vem se aproximando Blue Stokin, entrou Blue Stokin, só falta Lumière Rock e também de Rosa Emily Epjohn, vai chegando Emily Epjohn, Pretty Poly Stakes e para recorrer na relenda, vai chegando, entrou a Lumière Rock, tudo pronto para a partida, todas alinhadas, ordem para o larga, agora sim, tudo pronto, atenção, foi dada a partida para o Pretty Poly Stakes, jogando o ponto em 2024, ligeira Lumière Rock, Lumière Rock tomou a ponta, livrou um correnteiro Franco Fone aqui por dentro, em segunda, Stay Allard, em terceiro Blue Stokin, a cabeça e pescoço, meu corpo por dentro, correndo em quarto, Emily Epjohn, lá para fora, corre em quinto, Maxus em sexto, décimo, enia, sétimo, Content, corre na cabeça, em oitavo, na ponta, Lumière Rock mantém dois corpos de vantagem, corre na segunda colocação, Stay Allard, Stay Allard, corre em segundo, alcançada lá para fora, pé da Franco Fone, em quarto, corre Blue Stokin, em quinto, correndo na competição, Emily Epjohn, vem de rosa, ela mais aberta que todas elas, Emily Epjohn, depois em sexto, Maxus, em sétimo, corre em terceiro, mania, o último, correndo em oitavo, Content, na ponta, Lumière Rock, ela mantém um coro de vantagem, segunda colocação de Emily Epjohn, aqui para fora, vai forçando, vai tomando a segunda, torre de rosa, Emily Epjohn, na ponta, Lumière Rock, Emily Epjohn, corre na segunda colocação, em terceiro, vai aparecendo Stay Allard, em quarto, Franco Fone, por junto, a cerca interna, em quinto, aqui para fora, Blue Stokin, em sexto, vai correndo, Maxus, em sétimo, terceiro, mania, última colocação, Content, na ponta, a competição, Lumière Rock, Lumière Rock, tem a ponta, Emily Epjohn, corre em segundo, Stay Allard, em terceiro, Franco Fone, em quarto, Blue Stokin, tem o Maxus, em sexto, em sétimo, Content, corre em o oitavo, na ponta, Lumière Rock, por junto, a cerca interna, ela tem a cabeça pesculta levantada, para por fora, correndo de rosa, Emily Epjohn, na segunda colocação, Stay Allard, corre em terceiro, Blue Stokin, vai forçando e tentando, na quarta colocação, sobre a Franco Fone, que vem nos paus, na ponta, Lumière Rock, ao contornar, a curva chegada, Lumière Rock, por dentro, contornar, a curva chegada, e entra, na ponta, Lumière Rock, por junto, a cerca interna, tem a cabeça pesculta, avança para fora, Emily Epjohn, vem dentro da primeira, se defende, por dentro, Lumière Rock, Lumière Rock, Emily Epjohn, Emily Epjohn, e Lumière Rock, Emily Epjohn, vai forçando a cabeça e pesculta, meio curva, em corrente, avança, Blue Stokin, vem voando aqui para fora, Blue Stokin, vai tomando a segunda, e Lumière Rock, vem tentando, na primeira, na ponta, Emily Epjohn, tem três corpos, avançada, Blue Stokin, avança para fora, em terceiro, Lumière Rock, na ponta, Emily Epjohn, por junto, a cerca interna, na correntina, Blue Stokin, vem voando, baixo para fora, e vem de pé em baixo, vai tentar, na primeira colocação, vai passar de passagem, Blue Stokin, verde, mangas brancas, faixa boné rosa, Júlio Monde, levou o cruz ao modisco, final, vitória de Blue Stokin, Emily Epjohn, em segundo, Contento, Lumière Rock, Stay Alas, Tasmania, e a Maxus, até Flanco Fone, na última colocação, vitória, de Blue Stokin, da Judmond, fêmea, caixinha de quatro anos, na Grã-Bretanha, filho do Camelot, na Emelus, por Dan Silly, a criação, propriedade, da Judmond Farm, treinamento, Ralph Beckett, o jovem, Rossarayan, tempo, dois minutos, dez e noventa, para os dois mil metros, no Ipola, vai currar, na Irlanda, Blue Stokin, chega a sua terceira vitória, em nove corridas, momento que a Emily Epjohn domina a prova, e vai parecer que ela vai fugir para o disco, hein, a Blue Stokin, Lumière Rock, ainda resiste um pouco, a Blue Stokin, não resiste mais, vem voando agora por fora, a filha do Camelot, tem dois corpos de vantagem ainda, por dentro, a Emily Epjohn, que é uma ótima égua, a Blue Stokin, agora, engrena, vem com tudo para cima dela, ela tenta se defender por dentro, a Emily Epjohn, mas, por fora, com grande ação, a Blue Stokin leva à prova.